Pra vocês verem como é que foi também, eu tenho uma paraqueta, velho, meu Deus Eu sou espectro Fala pessoal, o Isaac na área, e hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês E como deu pra vocês verem, eu já tirei o meu pulso, uma parte aqui do meu braço, aí engessou E eu vou tá aqui falando pra vocês como foi, e por que eu engessei, onde eu engessei também E que dias Então eu vou tá alguns dias aí sem pescar, eu vou tá mais falando sobre dicas Talvez até eu pesca, talvez eu até pesca, oxi Talvez eu até pesca, mas tipo assim, eu não vou tá pescando de carretilha, mulinete Eu vou tá pescando de varia de mão E agora eu vou tá falando o que aconteceu e onde É, no dia 12, que caiu nessa quarta desse mês mesmo É, eu acabei fraturando meu pulso, andando de bicicleta Eu caí, eu caí, eu escorreguei e caí E aí eu caí de mau jeito e caí em cima da minha mão E eu tive vários outros machucados, vai tá aí umas fotos Não sei quando ele vai passar aí, acho que vai tá aqui do lado Ou ele vai tirar um pedacinho do vídeo pra colocar E então, nesse dia o meu pai tava trabalhando E minha mãe, graças a Deus, estava em casa, né Minha mãe estava em casa e foi por isso que Eu fui pro médico porque a minha mãe tava em casa E aí o meu pai, ele pode sair do trabalho pra vir Pra vir me socorrer, né Aí os dois me levaram pro médico E lá eu recebi a notícia que tava quebrado Meu pulso E aí eu decidi gravar pra vocês Gravar não, tirar umas fotos Pra mostrar pra vocês E então fica aí com um pouco das fotos E os vídeos Cês já sabem como vai ser, né Como eu já falei Então, deixa aí seu like pra me ajudar Se inscreve no canal Rumo aos 3 mil inscritos E daqui a pouco tem uma surpresa pra vocês, hein gente Então, deixa aí Obrigado.